Música Debaixo da pedra, de uma fenda entre as rochas, uma movimentação mínima da água é o que indica. Aqui nasce o rio Tietê. A nascente do Tietê é na Serra do Mar, no município de Salesópolis. É o começo da vida aqui? É. Por isso que tem que preservar isso daqui. Muitos pássaros, mato, bicho. Música